No Shopping Boulevard aqui de Campina Grande, trouxe semana passada uma novidade para os amantes da sétima arte, o cinema 3G. Finalmente, não é Thaís? Pois é, Salo, finalmente. E o filme de estreia foi com o Fubanda, você já assistiu? Eu vi o primeiro, mas o segundo eu tô me programando aí pra ir com a galera mirim lá de casa. É, o repórter Emmanuel Jr. foi lá conferir e mostro agora pra você. Filmes agora vistos em três dimensões. Em Campina Grande foi inaugurada, na última sexta-feira, no Shopping Boulevard, uma sala de cinema 3D. Isso aí vem surgindo desde que o 3D chegou ao Brasil, assim, ele tá repercutindo no mundo todo. E Campina Grande não podia deixar de ter também uma sala em 3D. A sala começou a ser construída em dezembro de 2010. Foi aberta em fevereiro deste ano, mas somente começou a funcionar como 3D neste fim de semana. E a gente foi conferir as primeiras sessões. A expectativa é ter aquelas sensações do 3D, daquelas imagens se aproximando e ver como é a qualidade dos filmes fora do 2D. Acho que Campina Grande já precisava, né? Porque desenvolvimento e a gente, o pessoal campinense, precisa de adrenalina, muita emoção. Isso aí a gente tá precisando pra distrair o tempo. Maravilhoso. Essa é a primeira vez que eu tô presenciando hoje. O filme escolhido para a estreia foi, com Gifu, Panda 2, O Golpe do Destino. Fogo! Segundo a gerente da empresa responsável pelo cinema 3D, a implantação de uma segunda sala vai depender da receptividade dos espectadores. A gente vai esperar um pouco de ter o retorno e quem sabe no próximo ano a gente não possa implantar uma segunda sala em 3D aqui em Campina Grande. Mas se for depender do público, quanto mais, melhor.